Prorrogado até 31 de dezembro deste ano, o prazo para os agricultores familiares que pegaram crédito rural até o dia 31 de dezembro de 2006, regularizarem a dívida junto aos bancos. Após esse prazo, os agricultores inadimplentes não poderão acessar recursos federais e ainda correrão o risco de perder o patrimônio dado como garantia se houver cobrança judicial. A medida beneficia produtores em débito com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar da região abrangida pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Saiba mais em www.mda.gov.br.